Como saber se é mioma e os tratamentos recomendados? Os miomas uterinos podem causar diversos sintomas, que variam de acordo com seu tamanho, sua quantidade e localização no útero. Cólicas abdominais e sangramentos fora do período menstrual são os mais comuns, porém, em muitos casos, o mioma não apresenta sintomas e a mulher pode nem saber que tem. Por ser um tumor benigno, o mioma não costuma trazer perigos à saúde da mulher e seus sintomas podem ser controlados através dos tratamentos com remédios ou cirurgia. Principais sintomas do mioma Os principais sintomas apresentados por mulheres com miomas são Aumento do fluxo sanguíneo e da duração do período menstrual Sangramentos fora do período menstrual Dor abdominal e cólicas na região do útero Sensação de pressão na barriga Aumento da vontade de urinar Prisão de ventre Dificuldade para engravidar Os sintomas do mioma nas mulheres grávidas são os mesmos, Porém, podem ficar mais fortes neste período e cuidados como repouso devem ser tomados para não colocar em risco a saúde do bebê Estes sintomas podem ainda variar de acordo com os tipos de mioma que são Subcerosos que ficam na parte externa do útero Por isso podem crescer mais e empurrar os órgãos ao redor Causando vontade de urinar, diarreia ou prisão de ventre Quando ficam pendurados para fora do útero são chamados de miomas pediculados Intramurais Que se localizam dentro da parede que forma o útero E desta forma podem causar mais dores abdominais, cólicas e dores durante o contato íntimo Submucosos O diagnóstico do mioma uterino é feito pelo médico ginecologista Que irá observar a região da vagina e palpar o abdômen para sentir o contorno do útero E solicitar o ultrassom do abdômen ou transvaginal Alguns casos podem ser mais difíceis de confirmar E exames de imagem como esteroscopia, esteroçonografia e esterossalpingografia Que avaliam a cavidade do útero podem ser necessários Como é feito o tratamento? O tratamento é feito na mulher que tem sintomas E podem ser usados remédios hormonais Como a pílula anticoncepcional Que fazem reduzir o tamanho do mioma e os seus sintomas Para retirada do mioma pode ser feita a cirurgia Além disto, medicamentos anti-inflamatórios Podem ser usados para aliviar os sintomas que incomodam a mulher Como as cólicas Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área É fundamental para uma boa saúde O acompanhamento de um futuro